Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Este conteúdo não se trata de um review. A dica de hoje é o notebook, na verdade o Chromebook Lenovo. Este equipamento chega com o processador Intel Celeron N4020, que é um processador básico para trabalhar com projetos mais simples, ok? Ele também tem uma placa gráfica integrada, que é a Intel UHD Graphics 600. Ele também tem 4 GB de memória RAM, com barramento LPDDR4 e a frequência de clock de até 2400 MHz. O seu dispositivo de armazenamento é o EMMC, que tem 32 GB de memória. E o sistema operacional que está instalado nele é o Chrome OS, que é bem similar ao Android. A sua tela é de 11.6 polegadas, com resolução HD. É uma tela anti-reflexo, o seu teclado é em português e ele tem também uma webcam com resolução HD. Este é um computador perfeito, gente, para estudos, ok? Você consegue fazer pesquisas online e preparar os trabalhos em um editor de texto. Você também vai conseguir editar uma planilha, criar apresentações. E ele também pode ser usado para diversão, como por exemplo, assistir filmes e séries nas plataformas de streaming, caso você tenha alguma cadastrada. Mais informações sobre ele no link da descrição. Finalizamos aqui, forte abraço e até a próxima.